Hoje a gente vai conhecer uma gráfica que mais parece um ateliê de arte. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente falar dessas belezuras que eu vou abrir aqui hoje, já peço que dá o like, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Antes mesmo de você começar a pensar, já deixa um emoji, uma letra, um ponto, um sinal de exclamação, qualquer coisa aqui embaixo, para ajudar a gente na relevância no YouTube. Vocês já conhecem aqui este livro que nós temos a resenha, que é a biografia do Tolkien pelo André Oliveira, que é também conhecido como Dequinha, que é o tatuador, artista, ilustrador e tudo mais. Esse livro dele foi feito num sistema todo artesanal, com materiais muito requintados. Esse é o primeiro livro dele, já esgotou, então ele só fez 450 unidades. E aí o segundo livro dele, o bestiário, que até onde eu sei já está para esgotar, mas acho que ainda dá para comprar, que é no Instagram dele. Esse bestiário, volume 1, ele também foi feito todo num esquema mais artesanal. E como que se faz esse sistema artesanal? Ah, você tem que procurar pessoas específicas. E lá em Minas Gerais, não é Minas de torre, tipo Minas Tirith, mas das Minas Gerais mesmo, nós temos uma gráfica que é mais ou menos um ateliê de arte. Eles têm um sistema de trabalho que é todo retrô. Enquanto a indústria gráfica veio colocando muitas tecnologias e mudando o sistema para conseguir fazer altas tiragens, esse pessoal aqui das 62 pontos, eles fizeram o contrário. Eles pegaram o maquinário antigo, estão restaurando, fazendo um acervo dessas peças, conseguindo peças antigas, peças que pegaram lá em Buenos Aires, peças que estão em ferro velho, que estão em outros lugares, que tinham um pedaço de alguma peça, com uma tipografia X, com uma tipografia Y. Tipografia são letras, né, pessoal? Só que Gutenberg que inventou esse sistema, você coloca as letrinhas uma em cima da outra, aí você prensa ou gira, tem vários sistemas. E o pessoal das 62 pontos ajudou o Dequinha a fazer o sistema dessas publicações dele, e eles trouxeram aqui para mim, eles me mandaram um presentinho e eu vou abrir aqui com vocês. O que funciona isso? A gente está acostumado a ver muito panfleto, muita coisa que a gente recebe. Mas como que isso é feito? Isso normalmente é um sistema de offset, né? Ou seja, larga escala, com preço muito baixo, mas que isso daí é feito para qualquer coisa, né? Isso não agrega tanto valor em alguma coisa. Por exemplo, se você pegar um panfleto que é de apartamento, que dão para você no trânsito, isso é feito no sistema de offset. Já aqui, eles pegaram o quê? Eles pegaram vários sistemas artesanais, que inclusive alguns deles, a tinta, você tem que passar com um rolinho mesmo de pintor, aqueles rolinhos que você usa para pintar a casa. E aí, com esse rolinho, eles montam uma espécie de uma forma com aquilo que deve ser escrito. 62 pontos, Nova Lima, Minas Gerais. Achei que eles eram de BH, não é? Nova Lima. Então, 62 pontos. Muito bonito. Olha só a etiqueta deles. Tudo tem essa pegada assim, essa pegada handmade mesmo, na raça, na fé. Vamos por partes. Eu recebi aqui muita coisa bonita. Para César, saudações tipográficas dos 62 pontos e André Dequinha. Olha que graça, cara. Eu sou aquilo que perdi. Já vim com um poema metalizado. Olha que lindo isso aqui, ó. Cartãozinho com uma textura, uma cor. Então, esse é o lance de você ter uma gráfica... Que bonito, olha. De você ter uma gráfica que é quase um ateliê. Eles se preocupam com textura, com a experiência de você ter acesso a outros materiais, da arte impressa deixar de ser aquela coisa corriqueira e te trazer uma sensação. Óbvio que os e-books estão aí, são uma realidade e eles agregam ao livro. Mas é basicamente o que eu falo muito com o livro. O livro tem uma questão sensorial. É o cheiro, é o toque, é o visual, é a cor. Então tudo isso impacta também em um impresso. Pô, já achei lindo isso daqui. Já amei. Deixa eu ver onde que eu vou pôr aqui. Vou colocar junto desse Hobbit aqui. Eu deixei, inclusive, esse Hobbit aqui para a gente saber que também é um sistema diferente. Aqui é um silk. Então como que é? Você coloca uma tela branca, você pega o tecido vermelho, passa uma tela branca, tira. Passa a tela laranja e tira. Então você tem muito vazado, que é do próprio a cor do material, seja papel ou tecido. E aí a inserção de cada tinta com uma cor. Muita camiseta ainda é feita em silk. E aqui, olha que lindo. Isso aqui é uma espécie de um papel paraná, papel durinho. E ele tem umas, não bem umas ranhuras, mas isso é muito comum em material que é reciclado. E aí você tem essa questão de cor, de tonalidades diferentes. E aqui, Hobbit. Cara, eu achei isso aqui espetacular. Lindo, lindo. Vai ficar ali em cima no cenário futuramente. Muito bonito. Galera, lindo. Brigadão. Já vai ficando aqui por enquanto. Então já tem aí a plaquinha, o poema. E aí eles mandaram um teczinho. Olha que graça isso aqui, cara. O poder do blues. E aí ele está em tons de azul, meio turquês azul. E blues tem muito dessa brincadeira, porque o blues é um estilo que depois originou o rock'n'roll. O rock é o filho do blues, originalmente um ritmo negro. E o rock também é um ritmo negro. E o blues tem essa brincadeira, porque ele também é uma cor, blue. E blue é quando a pessoa está triste. Então muita gente faz essa brincadeira com a palavra azul e a palavra triste. É muito comum. Obrigado, pessoal da 62 pontos. E agora sim nós vamos para o que tem mais a ver com Tolkien. Então a gente já viu aquela plaquinha ali que vai compor agora o cenário. E aqui eles mandaram uns pôsteres, que esses pôsteres aqui me falaram que tem uns negócios aqui que eu já curti. Esse pôster foi exatamente o pôster que eu vi, eles fazendo no Instagram, que eu achei muito legal. Olha só que legal. Isso aqui era um papel que era branco. Ele me parece ser um canson, um canson bem espesso, com toque acetinado. Ele era branco, aí eles passaram uma tinta amarelada por cima, para ele ficar meio velhinho, que a gente não vai conseguir pegar aqui. O Dequinha fez a ilustração e aí por cima disso colocaram a tipografia, que ela é pintada letra por letra, e eles batem ela, ela passa numa prensa. E aqui a gente tem um tom metalizado. JRR Tolkien, Dequinha, 62 pontos. Muito bonito. In a hole on the ground there lived a hobbit. E aqui nós temos bolsão. Muito lindo, galera. Muito bonito mesmo. Vou dar um jeito de colocar aqui. Deixa comigo que eu vou dar um jeito. A minha moldura não cabe, mas eu vou dar um jeitinho. E aqui tem um outro material que é o verso de um anel, cara. Olha que legal. Ele é bem espesso e está em dourado com preto, com prata. Três anéis para os reis elfos sob este céu. Sete para os senhores anões em seus rochosos corredores. Nove para os homens mortais fadados a morrer. Um para o senhor do escuro em seu trono escuro. Um anel para todos governar. Um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer à escuridão e aprisioná-los. Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Andréa Oliveira, 62 pontos. Caramba, meu! Que bonito! Ele tem um negócio metalizado que não fica claro aqui. Mas são lindos. E eles são bem diferentes um do outro. Se você vê, eles são exatamente o oposto um do outro. Um é dark total e o outro é bem hobbitesco. Obrigado, pessoal da 62 pontos, Andréa Daquinha. Muito legais. Quem quiser aí os posters, eu vou deixar os contatos deles. Inclusive vou deixar aqui embaixo o link para vocês verem como eles fazem esse aqui do Hobbit. Bem legal. Então, se você quiser fazer alguma coisa artesanal com papelaria, aí está o caminho. Eles arrebentam. Muito obrigado, pessoal. Então é isso, pessoal. Se você quiser ajudar o canal, você tem várias maneiras. A primeira é curtindo, comentando e compartilhando, deixando aquele seu emoji, aquela sua letra predileta aqui embaixo, para ajudar a nós dar aquela relevância no YouTube. Não esquece de contar para os amigos e compartilhar, dar um Ctrl C, Ctrl V nos links aí, que também é bacana. Também você pode ajudar comprando seus livros pela Amazon.com.br. A maior parte dos livros de Token tem os links aqui embaixo. Mas se você quiser outros livros ou outros produtos, qualquer produto de qualquer ordem, quer um celular, fala para a gente em qualquer mídia, Twitter, Instagram, Facebook. Manda o link para a gente da Amazon. A gente vai transformar no nosso link e você vai ajudar o canal sem qualquer custo adicional. Também pode assinar a Amazon Prime Video, a televisão de streaming, a televisão de internet, que a gente tem aí na Amazon. Várias séries legais já estão lá e futuramente a série do Senhor dos Anéis. Além do mais, você não vai pagar frete para fazer suas compras na Amazon.com.br. Além disso, você também pode ser um padrinho ou uma madrinha do TT, clicando aqui embaixo no padrinho. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Desист Amém.